Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Acesse www.mesmerism.com 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 Deus está lhe dizendo Que eu estou aqui Aleluia, 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 aleluia Seja cheio do Espírito Seja cheio da presença Que está saindo aqui, amém Eu estou ouvindo O Espírito de Deus está aqui Ele está aqui Cadê os Espírito? Cadê os Espírito? Cadê os Espíritos? Não, o Espírito Cadê os Espírito? Ai, está sentindo a presença do Espírito Ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui 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 Aleluia! 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 Se alegrim do Espírito! Se alegrim do Espírito! Aleluia! 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 Se teu Espírito não recebeu, teu corpo padece. Se teu Espírito não receber, tua alma se esquece. Aleluia, 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 aleluia. A arte de vontade de pular a presença de Deus. Se teu Espírito não recebeu, teu corpo padece. Levanta as mãos para os céus queridos. Levanta as mãos para os céus queridos. O Espírito está gemendo. O Espírito está gemendo agora. Só pra que você dê atenção a Ele. Aleluia! 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 LEMANTA! Aleluia! 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 Bíblia O Espírito, o Espírito, o Apalácio e o Flávio, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito e o Espírito. O Espírito, 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 o Espí Eu trarei e valei o que eu amarei Aleluia, a presença da minha vida Já leve a frente A presença de Deus E só tem Deus São alegria que chega nesse lugar Que já faz o tempo E o que eu amarei Aleluia Espírito, Espírito Vire-se como for Recorri pelo negócio E enche a mim de novo Levanta sua mão E diga meu Deus Diga meu Deus Senhor Deus Eu creio Eu creio Na presença de Jesus Amém Senhor Querido, olha pra cá Glória a Deus Eu espero que você saia ali entendendo Que isso que você foi falado Não é fruto da minha mente É Deus dizendo Aonde está o segredo que você não consegue ser feliz É Deus te dizendo É Deus te dizendo aonde está o problema que você não consegue se alegrar de verdade É Deus te dizendo É Deus dizendo Não adianta você correr para qualquer campo Tem coisa que só Deus faz Tem coisa que só o Espírito de Deus faz Glória a Deus Aleluia E tem gente que a sua alma está chorando Tem gente que a sua alma está gemendo Porque o seu Espírito Não tem absorvido o que é dos céus Coloca a mão no seu coração Glória a mão no seu coração A você que já fez a pergunta pra Deus Por que eu não consigo ser feliz Hoje ele escolheu essa data pra te dizer Glória a mão no seu coração Você já perguntou pra Deus Se você é tão bom Se você é tão boa Mas não consegue ser feliz Você diz que não fala mal de ninguém Joga a pedra no cachorro de ninguém Joga a pedra no telhado de ninguém Não fala mal de ninguém E não consegue ser feliz A questão não é essa A questão é que Sua alma precisa se inclinar para o Espírito Aleluia Se a tua alma inclinar sobre as coisas Do teu corpo físico Vai dar errado mais de uma vez Aleluia Quero ir embora pra cá Eu preciso lhe perguntar Eu queria que você fosse muito sincero na resposta Você entendeu O que é que está acontecendo O que é que está acontecendo Esse coração não vai ser que entendeu Eu queria chamar aqui na frente Agora Não tenho muito tempo No culto Eu tenho todo o tempo no mundo Mas no culto eu não tenho muito tempo Eu queria que você que está aqui Precisando que O seu espírito recebe mais combustão Por Deus Você que está aqui dizendo Há uma briga dentro de mim E algumas vezes Até o meu corpo físico Vê essas batalhas Eu queria que você saísse do seu assento Do lugar onde você está E viesse diante do altar Porque nós vamos ministrar a sua torreira Porque a sua alma vai ser saciada Pelas coisas do Espírito de Deus Amém querido Venha na frente você Que precisa receber essa oração Precisa sair daqui mais feliz do que nunca Precisa sair daqui Mais restaurado do que Todas as coisas Vem aqui diante Nesse altar Isso Você que precisa ser Tocado Com o seu espírito Não é tocado pelo capeta não Eu acho que vocês não entendem Vocês estão no topo Mas vocês não entenderam Não é pra você ser tocado pelo capeta É ser tocado pelo espírito de Deus Glória a Deus Aleluia Eu acho que tem gente que não entendeu ainda Glória a Deus Eu estou me convidando a vir no altar A ser tocado pelo espírito de Deus Glória a Deus Isso Pode chegar bem pertinho do altar Nós vamos orar com você aqui Glória a Deus Deus Está aqui Irmã Eu vou lhe convidar você A fechar os teus olhos A fechar os teus olhos Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Deus vai preencher por completo a sua vida Deus vai preencher por completo Fecha os teus olhos Vocês que ficaram no banco Fiquem de perto Vocês que ficaram na cadeira Eu queria que você intercedesse por essas pessoas Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Você que está aqui Tendo no altar Fecha os teus olhos 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 Com seus olhos fechados Eu queria que você Lembrasse Os momentos que você estava Muito perto de Deus Eu vou pedir o Senhor Para tocar em você agora Para Deus tocar na sua alma E quando Deus tocar na sua alma Através do seu Espírito O seu corpo físico vai sentir que Ele tocou E quando Deus tocar na sua alma Através do seu Espírito O seu corpo físico vai sentir que Ele tocou Levando-lás 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 Fecha os teus olhos E o seu corpo físico vai sentir que Deus tocou na sua alma Algumas pessoas vão sentir o seu corpo ficar duro agora Algumas pessoas vão sentir o seu corpo se endurecer Vai sentir como se estivesse anestesiado o teu corpo Fecha os teus olhos O que é isso, pastor? O meu corpo vai endurecer É Deus como um sinal de que está enchendo a tua alma da presença do Espírito Fecha os teus olhos Legenda por Sônia Ruberti Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Se a tua alma da presença do Espírito Fecha os teus olhos Obrigado.